Eu sempre digo que o guia básico para você começar nos leilões envolve quatro etapas. Você precisa fazer um planejamento pessoal, olhando as suas circunstâncias, onde está o seu dinheiro, que tipo de margem você quer, enfia as suas limitações, para daí sim poder olhar para fora, olhar as oportunidades que casam com aquilo que você quer, isso faz muita diferença na sua produtividade. Por fim, você aplica dois filtros, um filtro de mercado para ver a atratividade do imóvel e um filtro de risco para olhar os assuntos importantes que podem te causar algum tipo de problema para frente, como dívidas ou comportamento do executado.